Prepare-se, porque ele chegou, Dreyson Rodrigues E hoje eu vou pegar pra embaçar Só ando com malconfieiro Meu genino é de verdade E tchau pra bom cidade E eu só ando com mal goddess Meu genino é de verdade E tchau pra bons c... E eu só ando com malogueiro Meu genino é de verdade E tchau pra bons c... E tchau, tchau pra mozinade E tchau, tchau pra mozinade DJ, DJ, W, porra Opa, boa noite, moça Hoje é a noite, promete Passa pra mim, por favor, eu sou aqui, ó Três garrafas de black, duas de red Quinze energético Passa mais umas vinte Água de coco aí, por favor Dreyson Rodrigues Dreyson Rodrigues Titinho, tu gasta muito Desse jeito, toma toma Titinho, tu gasta muito Desse jeito, toma toma Vou mostrar o investimento Pra fuder as puta no baile Pra fuder as puta no baile Pra fuder as puta no baile Cinco do EIT, cinco do Gelo Cinco do Whisky, cinco do Baile Cinco do EIT, cinco do Gelo Cinco do Whisky, cinco do Baile Cinco do EIT, cinco do Gelo 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 Cinco do Whisky, cinco do Baile Tô ficando quase duro, acho que eu vou me enlouquecer Essas puta me deixa duro, acho que eu vou me enlouquecer Cinco do EIT, cinco do EIT, cinco do EIT, cinco do EIT, cinco do Gelo Trayson Rodrigues Trayson Rodrigues De Itajaí, Santa Catarina Muita melodia, filho Tem que aturar Tupa na cara Toca nos cara Os bico nós tão tapa na cara No lago dessas piranhas eu vou jogar vara Tupa de santa Pra andar na santa Sabe que nós tá arrancando outro santa Hoje tem carne e mijada de macada janta Pensa o bonde do Saúl Pichando que é o Gil Quando o túnel foi mais um O teu dinheiro sumiu De sete pro sete um Tá achando que é bom, viu? Finalizei sua conta e você tava achando que é igual Pique Gil, né? Para com essa lorota Sai da minha bota Tá de ideia torta Fique viola e não é pouco História triste essas horas Vai que cola, tá ficando foda Paga de louco e falou Para com essa lorota Sai da minha bota Tá de ideia torta Fique viola e não é pouco História triste essas horas Vai que cola, tá ficando moda Quer pagar de logo e falou Tupa na cara Toca nos cara Os bico nós tão tapa na cara No lago dessas piranhas eu vou jogar vara Tupa de santa Pra andar na santa Sabe que nós tá rancando outro santa Hoje tem carne e mijada de vaca da janta Estão bom e no saú Pichando que é o Gil Quando o túnel foi mais um O teu dinheiro sumiu De sete pro sete um Tá achando que é bom, viu? Finalizei sua conta e você tava achando que é igual Pichando 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 que é igual